O governo da Paraíba colocou à disposição de Minas Gerais um grupo especial de bombeiros para ajudar no resgate das vítimas da tragédia de Brumadinho. Os paraibanos já estão prontos para embarcar, aguardando apenas a solicitação do governo mineiro. Na tela, vai! Chogun tem treinamento para encontrar corpos desaparecidos. O labrador paraibano está pronto para auxiliar no resgate de vítimas da tragédia em Brumadinho. Assim como ele, outro cão vindo de Campina Grande também está a postos. A função do cão é justamente apontar os locais onde os corpos estarão. Vale salientar aqui corpos e fragmentos de corpos, que o cão consegue captar também esse odor de pedaços de pessoas, o que também é interessante, até para depois, questão de exame de DNA, se o corpo todo não for encontrado. Então, todo o material humano que ele encontra no meio daquele desastre vai apontar para a gente, que, no caso, o nosso cão aqui, o Chogun, ele faz um sinal passivo, que ele senta no local onde ele encontra o odor. O capitão lembra que, no terceiro dia da tragédia, foi um cão treinado que ajudou a encontrar quatro pessoas com vida dentro de um carro coberto por lama. A gente tem contato, através do WhatsApp, com pessoas do corpo de bombeiros de lá, e eles passaram essa informação que os cães já estão atuando lá e já encontraram pessoas com vida. A gente sabe que, a cada minuto que se passa, a possibilidade de encontrar pessoas com vida diminui. Daí a importância de se trabalhar com cães. Eles agilizam muito a busca. Ao todo, 16 oficiais paraibanos são voluntários para a missão. Eles estão apenas aguardando o chamado do Comando-Geral do Corpo de Bombeiros. Formou-se um grupo composto por 16 militares, dos quais 3 com especialização em busca e resgato com cães, e 13 com especialização em busca e resgato em estruturas colapsadas. Acompanhando a tragédia através da imprensa e dos companheiros de farda, que estão embrumadinho, esses oficiais se sensibilizam e sabem que precisam de preparo físico, técnico e emocional para encarar a missão. Nós sabemos que o risco nessas operações é iminente, principalmente para os bombeiros, e que o tempo é um fator adverso na busca por vidas. Então, precisamos estar preparados fisicamente, tecnicamente e psicologicamente para atender essas adversidades. Um sentimento de felicidade, felicidade pela parte técnica, por poder dar essa resposta, por poder contribuir, saber que nossa instituição tem capacidade de contribuir para uma ocorrência como essa, pelo lado humano, muito triste. Infelizmente, é uma situação que eu queria estar preparado, não queria ter que atuar. Três pontos são cruciais nessa tragédia de Brumadinho, que levou a tudo isso. O primeiro ponto, a fragilidade desses barramentos construídos ao longo da mineração aí no estado de Minas Gerais. A maioria dessas barragens são feitas com o próprio rejeito em terra batida, sem fundição, sem lajeamento nenhum. O que já mostra a fragilidade desses niques. O segundo ponto, a corrupção do sistema de fiscalização ambiental deste país. O cabelo vai lá, atesta a irregularidade e muitas vezes vem por trás a mala de dinheiro. O que é isso? Ajeita aí, rapaz. Isso aí, daqui a pouco a gente ajeita, até que acontece uma desgraça como essa. Quer dizer, dois engenheiros desse caso de Brumadinho foram detidos, porque dias antes eles tinham atestado a segurança do local. E dias depois, a tragédia aconteceu. E o terceiro e principal ponto dessa história, as empresas, elas mesmas que se autofiscalizam, elas mesmas patrocinam uma auditoria de segurança que vão lá atestar a segurança das represas delas. Ou seja, eu pago alguém para atestar que eu estou correto. Quer dizer, não é o governo que tem fiscalização? Então está tudo errado aí. E outra decisão que deve ser feita pelas autoridades desse país. Essa galera, esses criminosos da Vale, eram para estar todos presos. Porque ontem, Roberto Cabrini, no Conexão Report, mostrou a fragilidade, né? Do que já teria acontecido em Mariana e o que já se avizinhava, já se anunciava mais uma tragédia como essa. E outras já estão sendo anunciadas se as providências não forem tomadas a tempo hábil. Então, esse pessoal é para estar tudo atrás das grades, gente. Sete e quanto na Paraíba? Sete e dezessete na Paraíba.